Estamos vivendo aí a semana do vinho, o dia do vinho, dia 2 de junho. O senhor Remo Luxouro, responsável pelos vinhos Santa Cecília, aqui de São Roque. Há quantos anos, seu Remo? Bom, o vinho Santa Cecília é da década de 80. Então, são quase 50 anos. E como é que o senhor vê a evolução do vinho na nossa região? Não, com o turismo, o vinho é o ponto mais importante no estado de São Paulo, em São Roque. Porque aqui tem o turismo. Então, tem as condições de vinhos bons, sucos bons. Fora as coisas de Guizarro, como a Cachofra, tem mais coisas de Guizarro que... Dá para completar o vinho com o Cachofra, outros pratos gostosos, né? Massas, né? Massas, né? Agora Remo, fala para a gente um pouco mais dos tipos de vinhos Santa Cecília. Tem aí o doce, tem também o seco, né? Quais os tipos de vinhos? Não, nós temos, fundamentalmente, temos duas categorias. O vinho é Santa Cecília, e a Santa Cecília faz o vinho Cacher para a colônia judaica. A marca é Gefen, que em hebraico quer dizer uva. E, então, temos essas duas linhas de vinho. Eu, pessoalmente, trabalhei em vinho desde criança. No Brasil, desde 1956. Eu vim numa multinacional que dava a Cisarroque, que chamava Grância. Lançava muitos vinhos. Depois passei para Martínio Rossi, também lançava muitos vinhos no Rio Grande do Sul. E, quando chegou a hora de aposentar, eu tinha um pareral, porque sempre gostei, de Kisarroque, e abri a empresa Santa Cecília. E o vinho, com certeza, é muito saudável. Os médicos não recomendam o vinho, né? A prova é o só de prova. Sempre tomei o meu copo de vinho todo dia, e estou com 90 anos, praticamente, estou com 89. Quando é que o senhor comemora 90? É o ano que vem. Ah, o ano que vem, que bacana, hein? Que bacana. Parabéns pelo trabalho com o vinho, né? A Cidade de São Roque tem outras adegas, outros produtores de vinho. Nós estamos conversando com alguns deles. O senhor é um deles que está aparecendo aqui também no nosso trabalho. Eu, inclusive, fiz curso. Os velhos vinhateiros, todos foram meus alunos. E fiz o curso da Secretaria da Agricultura sobre produção de vinho. Tive durante quase dez anos, praticamente. E era dependendo do Instituto Agronômico de Campinas. Ah, tá certo. O IAC, né? IAC. Agora, o que o senhor espera ainda mais com o vinho de São Roque, com o vinho de Santa Cecília e o turismo da cidade? É o desenvolvimento. Porque nós estamos aqui a 60 quilômetros de São Paulo. É o turismo mais simples. É o turismo de um dia. E tem todos os níveis. Tem desde o restaurante, onde pode ir de helicóptero, até as adegas, onde vem o ônibus de São Paulo. Também é um turismo popular. E é o turismo normal que quer passar um domingo fora do grande centro de São Paulo. Tá certo. Um abração para o senhor. Parabéns pelo trabalho realizado com o vinho de Santa Cecília. E muito sucesso. E saúde, né? Com muito vinho. Obrigado. Um abraço. Bom. Obrigado. 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 Obrigado.